Oi gente, tô começando mais um vídeo pro canal No vídeo de hoje eu vou contar uma história Uma história minha Uma história, um fato da minha vida, meu acontecido É, peraí, deixa eu acordar que a câmera tá funcionando Ó, já deixa aí o like, se inscreveu no canal Com o portão não tá se inscrevendo nem deixando o like Não deixa o like, se inscreveu no canal A história é legal, é interessante a história É mime? É mime? Eu já pego aqui meu suporte O ajudante aqui Ele segura a câmera pra mim É um ótimo suporte Peraí O canal Bem, coloquei no título a história da minha catarata Como eu tive a catarata e a história toda Como a história é longa Eu vou tentar encurtar o máximo que eu posso Vou tentar resumir Bem, começou tipo assim Eu tinha mais ou menos Uns 4, 5 4 ou 5 anos Quando eu descobri que eu tinha catarata Minha mãe Segundo minha mãe Diz que eu acordei com o olho muito inchado E vermelho, sabe? Eu não lembro que eu era pequena, né? Mas eu sei que depois daí Aí começou Aí me levaram pro médico, né? Aí fizeram os exames tudo Aí descobri que eu tava catarata E eu não tava enxergando nada Nada, nada, nada A única coisa que eu enxergava era Era as luzes Assim, alguma luz assim Uma luz vermelha Se colocasse assim no olho Eu ia conseguir enxergar Por isso, esse aqui tava tranquilo Só que esse aqui eu não tava enxergando nada Só um pouquinho da luz, assim Aí comecei Aí comecei Pro médico Aí teve aquele negócio Tudo Aí teve a hipótese de fazer a cirurgia Pra tirar, né? Porque quando eu tava enxergando na lei Eu ia fazer a cirurgia pra tirar a catarata Só que eu tinha o quê? Aí eu já tinha já 6 anos de idade Só que eu era muito pequena Aí disse que não podia fazer cirurgia Porque eu era criança e tal Aí tudo bem Aí passaram o óculos Colírio Só que aí eu fiquei Aí eu parei de ir pro oftalmologista E fiquei só com colírio e com óculos Só que mesmo assim Eu sentia muito dor de cabeça Era tanto enxaqueca Eu sentia Eu chorava de dor Era uma dor tão forte Que dava enxaqueca E o olho doía tanto Mais tanto Aí quando eu tinha 12 anos Eu comecei pra ir pro Pra outro oftalmologista Que era o doutor Doutor Mário Solino Que infelizmente faleceu recentemente Mas muita gente Eu acho que conhece ele Aí eu comecei a ir pra doutor Mário Aí ele disse Que eu podia fazer A cirurgia E disse que já era Pra eu ter feito a cirurgia também Só que O outro oftalmologista Que eu ia quando era criança Disse que eu não podia, né Aí acaba Minha catarra ficou velha Como eu não fiz antes Não fiz logo no começo Minha catarra ficou velha Mesmo assim Aí ele disse Que eu podia fazer a cirurgia Só que O risco de eu voltar É Com o risco de eu não voltar a enxergar Entendeu Mas mesmo assim Eu quis fazer, né Porque ele disse Que algo de alguma forma Ia melhorar Mesmo se eu fizesse Mesmo se eu não voltar a enxergar De alguma forma Ia melhorar Eu digo Então bora fazer, né Aí eu comecei Aí eu fiz Aí eu comecei A fazer um monte de exame E tal Aí eu fiz exame de coração E fiz exame de sangue Era todo exame Exame para exame pra cá Aí a gente fez os exames Só que tinha dado um problema Nos exames, né Eu não sei o que foi Mas deu um probleminha Nos exames Nos exames Aí Eu não acabei Quando eu não fiz Essa cirurgia Quando eu tinha 12 anos Eu não fiz a cirurgia Aí eu acabei deixando, né Só fiquei com óculos também De novo Colim Aí quando eu tinha Aí depois em 2018 2017 Acho que eu já tinha 15 anos já Eu fui pra ele de novo Pra doutor Mário Fazer a cirurgia Aí ele disse Aquela mesma história, né Que ela tratava velha Que podia Tinha risco de não voltar a enxergar Mas mesmo assim eu quis fazer Porque ele disse De alguma forma Ia melhorar E realmente melhorou mesmo Aí eu fiz, né Aí de novo Aquilo, né Ó, exame Exame, exame E fazia uma de exame E tirava sangue Meu Deus do céu Aí eu fazendo os exames e tal E tudo, né Aí a moça Não tem Um que a gente Tipo Acho que muito a gente fez já Que a gente coloca o queixo O mais simplesinho Que a gente faz Que a gente coloca o queixo E E olha E fica assim, né Que já fez, sabe Que ela fica passando Um carrinho E tal Um negócio assim Aí A moça A moça A moça A moça foi fazer Tava fazendo lá, né Tava olhando lá Aí ela disse Que minha catarata Tinha formado de coração Um formado de coração Perfeitinho Só que eu não conseguia ver Porque não tinha celular Nem nada Não tinha um celular Pra tirar foto Nem nada Só que quem viu Meu pai viu ainda Ele disse que tinha formado de coração De uma catarata Só que eu queria ver Só que eu queria ver Ela chamou outra enfermeira Também pra ver Bem Bem diferente mesmo Tipo Porque minha catarata Era tipo Uma nuvenzinha Aí ficava Hoje não dá pra ver mais Mas Antes eu fazia cirurgia Ficava Um negocinho branco Sendo uma olha Aqui Que era o que Tapava do ovelho Aí Aí Quando ela foi Ela estava Com formado de coração Aí Acabou que Eu nem consegui ver Eu queria ter visto Mas eu fiz a cirurgia E nem consegui ver A minha catarata Aí Chegou O dia da cirurgia Aí Eu lá No dia da cirurgia Aí estava todo mundo Eu tinha o que? 15 anos Só que eu parecia Que eu tinha 12 anos De idade É sério Eu com 15 anos Parecia que tinha 12 Aí Eu era uma criancinha Lá No povo Lá quando foi fazer a cirurgia Tinha mais gente idosa Que ia fazer a cirurgia Inclusive Com O meu irmão 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 Todo mundo ia fazer com ele Aí Estava Eu estava lá Na fila Na espera Lá esperando A meu pai Minha mãe Lá esperando Comigo Para ser chamada Para entrar na sala Aí estava todo mundo Lá nervoso E eu bem tranquila Assim Bem de boa Olha No dia Nem parecia Que eu ia fazer a cirurgia Eu estava Estava tudo de boa Assim Estava tranquilo Se ela vai esperando É que a primeira Um pouquinho A enferma Ela chegou Aí ela Bora A Bárbara É sua vez Agora Tranquilo É de boa Aí ela perguntou Você está nervosa Mas eu Não estou nervosa Não Estava com sede Não Não Cai no banheiro Não Aí eu fui Todo mundo olhava Para mim Estranho Acho engraçado O povo ficava Olhando para mim Porque Acho que eu era pequena E a maioria Que tem Ela era idosa Aí o povo ficava Olhando para mim Sei lá Aí eu ficava perguntando Você estou pequena Para fazer cirurgia Não é Como eu vou fazer Aí Quando eu fui Para entrar Na sala de cirurgia Aí a moça Vai tirar a roupa De o que? Tirar a roupa? Aí eu disse Para a manhã De gostei Aí eu comecei A tirar Tirei a roupa E ela colocou Aquele tipo Que já Com as minhas Aí ela começou A ficar estranha Já Aí ela não estava Gostando mais Quando estava com a minha roupa Aí foi na hora De entrar na sala Aí ela Tipo Ela mandou Entrar para outra sala Só que minha mãe Não foi junto Aí pronto Eu já fiquei nervosa Já Eu disse Eu vou entrar sozinha Aqui Mãe eu não vai Aí eu fiquei Aí eu entrei lá sozinha E fiquei lá sozinha Lá sentada Eles me colocaram Lá na protona Lá sentada Aí a enfermeira veio Aí Laguei ela de novo Em mim Aí Tipo Ela botou o soro Aí me demorou Aí me demorou Minha pressão Aqui no olho Aqui no olho No olho direito No olho direito Para não marcar Para na hora Não fazer a cirurgia No olho errado Aí demorou o soro Aí demorou um pouquinho Aí me levaram Passaram de cirurgia Mesmo Agora eu vou fazer a cirurgia Aí eu deixei lá Na maca Lá Lá né Tava cheio de gente Lá Para a pessoa respirar Esqueci o nome Depois eu voltei Aí ela colocou Aí ficava tipo Tendo aquele ventinho Assim na pessoa Negócio chato Aí daqui a pouco Ela pegou assim E Amarrou meus braços Será que como foi? Tipo Botou Amarrou o braço? Não Ela prendeu Meu braço Assim né Aí eu fiquei nervosa Aí eu digo X Samia Tava prendendo meu braço Por que ela Tava prendendo meu braço? Fala Não me diga Tipo Ela vai fazer o que comigo Que você vai prendendo meu braço? Aí ela amarrou assim Meu braço assim E depois o médico Foi de novo Aí ele disse Vai feche o olho Aí eu fechei Na hora que eu fechei Não lembro mais de nada Na hora que eu fechei Eu vou assim ó Ele fechou o olho Aí ele até colocou a mão assim ó Ele fechou o olho Na hora que eu fechei Não lembro mais nada Eu apaguei ali mesmo Por que a gente tinha A intenção era essa mesmo De eu dormir Quando eu acordei Eu tava lá na pontona De novo Aí eu acordei assim Meu Deus Não é que eu tô Aí eu ia assim Pro meu braço Meu braço Com um negócio Um negócio aqui A do soro Eu digo Pô gente Meu Deus Não é que eu tô Um monte de gente passando Digo vixe Meu Deus Não é que eu tô Aí a enfermeira veio Ela tudo bem Eu tava Eu tava tudo bem Eu tô bem Aí ela me deu Aí foi quando eu fui lembrando Já aí Que eu tava O dia de cirurgia Mas eu acordei Me assindo Meu Deus Não é que eu tô Tá de novo Aí ela veio Me dar uma caixinha de suco E mandou esperar um pouquinho Que eu já ia sair Isso eu acho que a cirurgia Isso aí Olha Da hora que eu entrei Eu tinha estado bem certinho Eu acho que era Mais ou menos Às 7 horas Eu só fui sair De lá de dentro Eu acho que já era Umas 11 horas Já Meu pai já tava Tudo agoniado Lá fora Lá Dois Eu ia pra casa Lá Acho que preocupado Também E Ia lá dentro Fiquei o tempão Lá dentro Porque só pra começar A fazer cirurgia Demorou Eu fiquei lá sentando Tempo Aí Quando eu saí Eu não sabia Que hora era Não sabia Eu tava assim Com tampão aqui no olho Não Não assisti Eu fui tampão no olho Eu tava com uma gastura Que negócio assim No olho Eu digo Vixe Meu Deus do céu Eu tava querendo tirar Só que não podia Aí Aí eu fui Vestir minha roupa de novo Minha mãe tava lá já Meu pai tava lá esperando também Fui pra casa Eu vomitei Tudo Vixe O negócio E eu vi tranquila Pensando que ia ser De boa a cirurgia Até que foi Tranquilo Sabe Só que depois Eu fiquei me sentindo mal Aí eu vomitei E tal Mas eu me senti bem Foi bem tranquila Sabe Até porque eu dormi Aí Aí eu fui pra casa Tudo Aí eu só queria ficar dormindo Na casa Só dormindo Outro dia Eu voltei pro médico De novo Pra o oftalmologista Pra ele examinar Ver como tava E tirar O coisa curativa Só que Só que Aí eu não voltei Tipo Pra enxergar Tava Tipo Fazer a mesma coisa Sabe Aí ficou Aqui o negócio Estranho Sabe Só tava Só tava Parecer Que as coisas Tava voando Eu nunca soube Explicar isso Parece Mas é como se as coisas Tivessem voando Porque quando ele fez a cirurgia Ele colocou uma lente No fundo do molho Uma lente permanente Que até hoje eu tenho Inclusive É uma lente permanente Aí ele colocou E tipo Tirou a catarata Só que Eu acho Por causa da lente Aí eu comecei a ver As coisas estranhas Só que eu não tava enxergando Aí ele disse Que conforme o dia passado Talvez voltasse Só que acabou Que eu não voltei a enxergar Cheguei a fazer Outra cirurgia também E eu fiz uma laser Depois Aí foi aquele novo Exame novo Pra ver se voltava a enxergar Porque eu não tinha Voltado a enxergar Eu só tava vendo Só umas coisinhas Assim de perto Aí Aí ele passou De cirurgia laser Só que Não deu certo O molho ficou até Bem vermelho Nessa daí Eu acho Essa foi mais Não sei Mais sensível Não sei Eu sei que o molho Ficou bem vermelho Eu tive que usar Aquele tampão de novo E o sofrimento Que ficou atrás Aquele tampão do olho Meu Deus Não, eu chorei ainda Que doía Porque o cara Que não podia Entrar nada De sujeira no olho Aí o tampão O menino Meu osso Grudou no olho De um jeito Era tudo que era Pra só ter um creminho Assim Pra amenizar a dor Que tava sentindo Esse jeito Mas eu fiz a segunda cirurgia Só que eu não vou até Enxergar também E acabou Que ficou assim Eu não vou até Enxergar Porém O meu Como é A dor de cabeça Que eu senti Eu não sinto mais O meu olho Não dói mais Como antes Como ele disse Ou talvez Eu não vou até chegar Mas vai melhorar De alguma forma E realmente melhorou Por exemplo Eu não tinha Mais chaqueca Eu tinha muito chaqueca Quando eu era criança Eu tinha muito chaqueca Muito chaqueca E meu olho Doía muito também Hoje não dói mais Aí eu posso estudar Tudo tranquilo De boa Posso estudar Se doar alguma vez Eu coloco o liro E pronto Eu não preciso Doía tudo Porque eu chorava Era muito ruim Muito ruim Aí ficou Aí tá aí Até hoje Eu só enxergo Só pelo olho esquerdo E o direito Eu não consigo ver nada Mas Só se colocar Assim de perto Às vezes É meio até curigoso Às vezes até eu Até me embata Assim nas coisas Quando eu era criança Eu me batia muito Nas coisas Porque eu não tinha Noção do Noção de espaço Sei lá É o povo A pessoa não tem Noção de espaço Aí eu tipo Às vezes eu tava Andando assim E tu Me batia nas coisas Aí pronto Já que eu já Já quebrava Já arranhava o óculos Já Tem uma vez que arranhou Eu fui com tudo Na parede Assim Eu não via a parede Eu andando assim Fui com tudo Bate na parede Paca Hoje eu não me bato mais não Só às vezes eu me bato É porque eu não vejo Aí quando eu vou ver Aí já tá em cima Já já bati Já Não adianta nem nada Entendeu? Mas é difícil Não bater Então gente Esse foi o vídeo Deixa aí o like Se inscreve no canal Fazia tempo aí Que eu queria filmar esse vídeo E finalmente aí filmei Sim Deixa muito like aí Se inscreve no canal E espero que semana que vem Tem mais vídeo Tchau